Boa tarde pessoal, para você que acompanha o Acontece em Pontal, nós estamos aqui na Praça Central de Praia de Leste, onde já está montado toda a estrutura para o cinema na praça, que vai acontecer daqui a pouco, às 19 horas e às 21 horas, com dois filmes, às 19 horas o filme Lino e as Sete Vidas e às 21 horas o filme O Palhaço, do Celton Mello. Olha que legal, vai ter pipoca, gratuita para todo mundo, já tem mais de 400 cadeiras aqui, tem um tatame separado para as crianças e outra coisa bacana desse projeto é que eles também suportam surdos, cegos, os PCDs, são todos bem-vindos, todos vão ser contemplados e poder assistir o filme. Nós estamos aqui com o Francisco Pinheiro, que é o diretor do projeto, idealizador aí de tudo. Francisco, e daí, como é que está o coração? Hoje é o primeiro dia do projeto aqui em Pontal, conta para a gente um pouco sobre o projeto e aonde que vocês vão passar ainda. Então, boa tarde a todos, esse é o Cinema na Praça, um projeto aí do governo do estado do Paraná, realizado pela Casa do Verbo, assessoria cultural, com patrocínio da lei Paulo Gustavo, do governo federal. Então, o Cinema na Praça, ele vai passar por centenas de cidades aqui do interior do Paraná, cidades preferencialmente que não tenha cinema, e só que aqui no litoral nós vamos estar fazendo a abertura desse grande projeto da Secretaria de Estado de Cultura. Nós vamos, além aqui de Pontal, vamos passar mais cinco cidades aqui do litoral, durante aí até o final do mês de fevereiro, estaremos em diversas localidades, sempre em dois dias passando filmes brasileiros de altíssima qualidade. Então, a ideia do projeto é descentralizar a ação de cinema, de preferência em espaços públicos, privados, ou em espaços públicos, perdão, em praça, para que todo mundo possa participar. Então, um projeto maravilhoso, trazer aí toda a família para poder prestigiar o que a gente tem de melhor no cinema brasileiro. Que legal! Francisco, nós vamos começar hoje em Pontal e temos uma programação amanhã também em Pontal, né? Que é igual, né? Às 19h às 21h, correto? Daqui vocês vão para onde? Depois nós vamos para Matinhos, nós vamos para Guaratuba, e depois a gente vai pegar Morretes, nós vamos também fazer Paranaguá e Antonina. São essas seis cidades que nós vamos estar fazendo nessa primeira fase do projeto. E daqui nós vamos para o interior do Paraná levar aí o melhor que a gente tem de cinema, tá? Sempre às 19h, 21h. Às 19h a gente tem um filme voltado ao público infantil e juvenil, e às 21h o filme adulto. Na verdade a gente fala adulto, mas é para toda a família, né? Os 19h é mais uma animação, hoje a gente vai ter Lino, é uma animação brasileira premiada no mundo inteiro, um filme muito gostoso. E às 21h a gente tem o filme O Palhaço, que é uma produção brasileira também premiadíssima, é com o Celto Melo, direção e atuação principalmente do Celto Melo. Poxa, que legal! Muito obrigado, Francisco, parabéns pelo projeto. A gente vai estar aqui curtindo o filme com o pessoal e vamos dar uma mostrada de novo aqui para vocês na estrutura. Olha que legal! Essa é uma carreta que ela vira um telão e tem um som muito bacana, eles estavam testando aqui agora há pouco. Aqui é o tatame onde ficam as crianças, né? As crianças gostam de ficar sentadas no chão aqui. E aqui é a cadeira para quem gostar de sentar ali mais confortavelmente. Lá atrás tem o carrinho de pipoca, não podemos esquecer, o pessoal já armou ele lá. Daqui a pouco já vai ter fila ali para a pipoca. E é isso, pessoal, traga a família, traga principalmente a criançada, que é divertimento na certa. Muito legal o projeto, é um projeto que contempla cidades que não têm cinema. Então a gente está muito feliz de receber aqui em Pontal do Paraná. E amanhã tem outra sessão, tá? Se eu não puder vir hoje, pode vir amanhã. Amanhã às 19h e às 21h vai ter sessão também. Beleza? Luiz Michelin Jr. ao vivo para o Acontece em Pontal. Boa tarde, pessoal! Para você...